Oi! Hoje é a resenha do conto Um Oriental na Vastidão, de Milton Ratum, do seu livro A Cidade Ilhada, no nosso Contos do Meio Dia. Antes de a gente começar, deixa eu dar um aviso. Participe do sorteio de livros em comemoração ao primeiro ano do canal. As regras estão aqui em cima. É muito simples, basta você escolher qual o livro que você quer ganhar. E não são apenas esses quatro não. Você realmente pode entrar em uma loja virtual e dizer, eu quero aquele ali. Se eu for sorteado. Vamos para a resenha agora. Uma sacola era a sua única bagagem. Fomos de táxi ao porto da escadaria. E no trajeto passamos em frente ao Teatro Amazonas, que Kurokawa admirou em silêncio. No porto, assinei para Américo, um dos barqueiros que ficavam na beira da praia, à espera de turistas. Kurokawa quis ir sozinho até o mercado municipal. Só ia dar uma olhada nos peixes e ver as pessoas. Esse é um trecho ali do meio de Um Oriental na Vastidão, de Milton Ratum. Que conta a história deste Kurokawa. Na verdade, um pesquisador japonês. Um biólogo de água doce. Que faz um pedido para a Universidade do Amazonas. Ele quer passear pelo Rio Negro. Uma fluente do Rio Amazonas. E para isso, ele conta com a ajuda de uma pesquisadora aqui brasileira, também da Universidade do Amazonas. Responsável por esse intercâmbio científico. E aí você pode se perguntar, tá, mas o que esse japonês vai fazer especificamente lá no Rio Negro? É uma pesquisa? O que que é? Bom, talvez isso eu nem possa contar. Porque senão, estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. É sempre assim. Todos esses contos aqui de Milton Ratum, no seu livro A Cidade Ilhada, tem esse toque de saudosismo, de memória. E pela primeira vez aqui, nós temos um narrador feminino. Essa história está em primeira pessoa. Desta pesquisadora que eu comentei agora há pouco. Mas a gente não fica sabendo o nome dela. Mesmo porque ela não é a protagonista, ele é o fio condutor. Mas quem realmente se destaca é Kurokawa. Esse biólogo que quer passar pelo Rio Negro, mas com certeza ele não está ali para fazer pesquisa. Sim, é um pequeno spoiler. A gente tem que dizer porque ele foi, afinal de contas. Ora, ele foi contemplar o Rio Negro. E eu digo isso até de propósito para a gente poder justificar a leitura deste conto. Porque, na verdade, esse é o principal motivo da existência deste texto. Se a gente não diz que o que é mais válido aqui é justamente isso, a contemplação, então o texto do Ratum perde toda a sua validade, o seu significado. Porque senão se torna apenas um relato banal de alguém que veio do outro lado do mundo, entrou num barquinho, foi passear num rio e ficou por isso mesmo. Ou seja, para nós, leitores, quando estamos lendo esse texto aqui do Ratum, nós também temos que estar contemplando essa ação deste homem que quer conhecer essas águas. Esse especificamente, né? E não é curiosidade, é quase uma necessidade de pertencer àquelas coisas ali existentes. Sejam a própria água, ou seja, as pessoas que ali estão. Podemos dizer que ele quer se tornar ali um nativo. Mesmo que em breve tempo. Falando em tempo, há uma certa urgência aqui também nessa história. Embora não seja uma coisa de ação. Não é ação. É uma urgência de sentimento que não pode ser adiada para depois. Mas com certeza, também, a gente pode dizer uma coisa como se fosse um pequeno spoiler. Que esse Kurokoa, ele entende muito ali do Rio Negro. Entende, claro, pesquisando em livros, em relatórios. Ele é um grande conhecedor ali. Mas, claro, ele nunca tinha visto de perto. Estava sim, dando também uma curiosidade. Agora, um questionamento que a gente pode fazer aqui do conto do Ratum. É a primeira vez, pelo menos nesse conto aqui, e do que eu já li também dele, que ele apresenta uma narradora feminina. Uma mulher narrando. A gente também não sabe o nome dela aqui, como já comentei. Mas, questionando, por quê? Qual a vantagem de ser uma mulher narrando essa história? Decididamente, nenhuma. O fato dela ser mulher não agrega nada à história. Nenhuma sensibilidade um pouco diferente do que se fosse com um homem. Ou até mesmo uma criança. É curioso que o sexo da personagem, o gênero, a idade, tudo, não importa nada. Então, por que ele trocou? Trocar no sentido que o básico é sempre aquela coisa, né? O personagem narrador da história sempre ser um homem branco e loiro. Aquele padrão, né? Por que, então, que o autor trocou para uma mulher, se não acrescentou nenhuma sensibilidade diferente? Pelo menos, aparente. Mas até que há, sim, um motivo para esse narrador ser feminino. Esse texto do Ratum, ali no começo, possui uma dedicatória para uma amiga conhecida do autor. Então, sim, há uma justificativa lógica para essa adoção. Mas, como eu disse, tirando isso, não há nenhuma sensibilidade a mais, nenhuma visão feminina de tudo o que aconteceu ali com o single personagem principal, que é o pesquisador japonês. Agora, falando sobre o desfecho dessa história. Bom, na verdade, ele é meio previsível. E é alguma coisa também que deixa o texto um pouco simples demais. Sim, o texto é simples. A história de alguém que vai do Japão para o Brasil, vê um rio e depois vai embora. Opa, isso foi um spoiler? Não, é que é isso mesmo. O que importa na história é o desfecho, na verdade. E esse, sim, eu não vou dizer qual é. Mas, como eu disse, ele é previsível, muito previsível. O que torna, mais uma vez, o texto um pouco fraco. E, por outro lado, ele engrandece quando você o vê como uma contemplação. Quando você tenta embarcar no sentimento ali deste homem japonês. E aí a gente tenta se aproximar do título aqui desse conto. Um Oriental na Vastidão. Os orientais já são mais contempladores. E aqui, diante da vastidão de um rio quase infinito, essa é a história. E é o que salva o texto. Ou seja, ele fica sempre numa balança de bom e mais ou menos. Mas, de qualquer forma, vale, sim, a leitura. Então, para o Oriental na Vastidão, de Milton Ratum, eu atribuo três e meio asteriscos. Bom, é isso. Na próxima sexta-feira, mais uma resenha de Milton Ratum com o seu livro A Cidade Ilhada, aqui no nosso projeto Contos do Meio Dia. Enquanto o próximo vídeo não chega, confira aqui do lado dicas de outras resenhas, também aqui do projeto dos outros livros que estamos lendo durante a semana. Sempre, todo dia, um novo livro. E, por enquanto, tchau.